O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje para nós, esse Evangelho, capítulo 8, de São Marcos, com toda a liturgia de hoje, nos fala de uma decisão, de uma opção, decidir-se na vida. Nós ouvimos e cantamos tão bonito o refrão do Salmo, Andarei na presença de Deus, junto dele, junto a ele, na terra dos vivos. Isso é uma decisão na vida. E o Evangelho de hoje nos fala sobre nos decidirmos por Cristo. Então nós ouvimos aqui dizendo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré e de Filipe e no caminho perguntou. A vida é um caminho, a fé, ela é um caminho. E no caminho vem uma pergunta para nós que é, quem é Jesus? Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Jesus não fez essa pergunta na primeira semana, nem no primeiro ano. É no caminho que a pergunta vem. E essa pergunta, no caminho da nossa vida, uma hora ela vai aparecer, uma primeira vez. E depois, com o tempo, ela aparece uma segunda vez. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus? E aqui, meus irmãos, está a pergunta, não intelectual, quem é Jesus? Por que que nós pecamos mesmo crendo? Mas antes do padre continuar, eu preciso que você me ajude a continuar. Cutuca quem está do seu lado e fala, acorda, olha para o padre, larga o cabelo, para de usar celular, masca a chiclete, nós estamos numa missa, me ajuda, me dá dois segundos para o meu sangue baixar. Muito difícil fazer humilhar em determinados contextos, me perdoem. Mas vamos lá de novo. Por que que nós pecamos mesmo tendo fé? Porque a nossa resposta para essa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Não é a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Senhor. A fé, meus irmãos, ela começa muitas vezes, ela tem um componente dentro dela, um dos ingredientes desse bolo chamado fé, é uma parte intelectual da nossa vida. Mas por que que tem gente que é o demônio que é? Faz sinal da cruz, tudo certinho. Por que que tem gente que não consegue ir numa missa se estiver chovendo, por exemplo? Porque tudo isso, as nossas paixões, quando se dilatam e afervoram, as ocasiões do pecado, seja dormir um pouquinho mais, porque hoje está chovendo, ai meu Deus. Seja a tentação do dinheiro, do poder, da sexualidade, enfim. Tudo isso é uma pergunta. Tudo isso está me perguntando, quem é Jesus, fulano? E ai muitos de nós, infelizmente, estamos travados, porque a gente não foi além. De qual resposta? De uma convicção intelectual. Daquilo que o padre falou na missa, daquilo que a Bíblia diz, e entre Bíblia e Alcorão, mil vezes a Bíblia, né? É um jogo da mente. Nós pecamos, porque a nossa resposta não é essa resposta, tu és o Senhor. Então, meu querido, minha querida, quando coisas ruins nos acontecem, quando possibilidades nos acontecem, quando uma boa obra a ser feita nos convoca, tudo isso é uma pergunta, quem é Jesus para você? E é aqui que às vezes a gente não deu o passo ainda, até hoje na vida, Jesus é o meu Senhor. É porque Jesus é o Senhor, que está chovendo, está gostoso, né? Eu vou na missa. Por que eu vou na missa com essa chuvinha gostosa? Porque tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és maior que a chuvinha gostosa. Por que eu vou perdoar alguém? Por que eu vou amar uma pessoa? Por que eu vou ajudar um pobre? Por que eu vou dispor de mim? Por que eu vou guardar a língua na boca? Por quê? Esse por que fazer, por que não fazer, é a resposta da pergunta, é o conhecimento de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, tem essa resposta, tu és o Cristo, tu és o Messias. E essa pergunta é feita, ao longo do caminho da nossa vida. Deus, na sua bondade e misericórdia, nunca permite que essa pergunta nos visite, antes da hora. Mas se a pergunta está acontecendo, através de fatos da nossa vida, é porque nós estamos prontos para essa resposta. E aí, nós vemos como nós vamos decidindo as coisas. É o salmo de hoje, que o rei Davi escreveu. Em alguma circunstância da vida, Davi escreveu isso aqui, andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos. Ah Davi, mas e se amanhã, depois estourar outra guerra, não chover, perder a soja, os filisteus, não sei, andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos. Davi tomou uma resolução na vida dele. Em algum momento da vida de Davi, Davi somou fatos, acontecimentos, experiências, amarguras e alegrias, e tomou uma decisão. Andarei na presença de Deus. Eu não sei do amanhã, porque nenhum de nós sabe do amanhã. Mas algumas coisas, meus irmãos, podem ser decididas hoje. E essa é uma delas. Andarei na presença de Deus, junto dele, com ele, na terra dos vivos. Ah, mas é que a fulana me magoou tanto. Me magoou, mas eu andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos. Ah, que eu não aguento mais a minha mulher, e a outra lá, mais nova, mais docinha, falando psiu para mim. É, mas é que eu andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos. Mas justo hoje, que eu ia descansar, a pessoa me chama para fazer tal coisa. Ai, meu Deus do céu, tudo eu. é, mas é que eu andarei na presença de Deus, junto dele, na terra dos vivos. E aí nós entendemos um pouquinho da segunda leitura. Meus irmãos, do que adianta alguém ter fé, quando não a põe em prática? É que eu andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos. Então, São Pedro aqui tem uma graça muito grande. Essa graça da fé e da revelação, de ter Jesus como seu Senhor, como seu critério. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o meu Senhor. Muito bem. Só que Pedro, não é um anjo. Só os anjos têm a fé na plenitude, imediata, e não cresce mais. A fé dos anjos é uma decisão, pum, São Miguel, com dois terços do céu, decidiram na fé. A fé deles não cresce, nem diminui, é isso aí mesmo. Lúcifer e seus demônios, um terço dos anjos do céu, se decidiram contra Deus, eles odeiam a Deus. Também nunca mais vão odiar, mais ou menos, a Deus, está decidido. Só os anjos de Deus, são um ato puro, instantâneo e eterno. Nós, seres humanos, caminhamos, nós progredimos. Então, esse São Pedro, que tem a fé, agora ele é convidado, junto com os discípulos, a aprofundar essa fé. O que significa, então, de modo mais profundo e concreto, acreditar intelectualmente, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Prometido e o Senhor? No que vai dar isso? Jesus, então, começa a dizer. Em seguida, Jesus, então, começou a ensiná-los, dizendo que o filho do homem, filho do homem é ele mesmo. É um título lá do profeta Ezequiel, o filho do homem. Filho do homem é o Cristo. Quando Jesus fala, o filho do homem, ele está dizendo eu. O filho do homem, que o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado, em Jerusalém, pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, os poderosos, da sociedade, da cidade, da capital, enfim, devia ser morto, na cruz. E os discípulos conheciam a cruz. Jesus não foi o primeiro homem a morrer na cruz. A cruz já era usada há muito tempo. A cruz, um instrumento de tortura e morte para os ladrões, os assassinos, os bandidos. E Jesus começou a falar disso abertamente. Jesus começou a falar de um profundo fracasso. Meus irmãos, nós nunca vamos entender, nós nunca vamos sentir, como os discípulos e as multidões sentiam, essa frase de Jesus. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Porque depois de Jesus e da ressurreição, a palavra cruz já ficou espiritualizada, mitigada. Tomar a cruz significa todo o aspecto desafiante da vida, que me contraria, mas que eu preciso enfrentar. Mas naquele tempo, tomar a cruz era tomar o instrumento da morte, da sentença de morte. Seria como hoje Jesus talvez falar assim, quem quiser me seguir, se estivesse lá nos Estados Unidos, pegue a sua cadeira elétrica e venha. Essa frase, no ouvido dos discípulos, e não porque os discípulos estavam entendendo errado, porque era o que ela queria dizer. Era pegar o instrumento da morte física, da punição, e de um fracasso social, de um fracasso comunitário, de um fracasso moral. Morrer na cruz era coisa de bandido, dos assassinos, dos bandidinhos. Os grandes bandidos não iam morrer, nunca morreram na cruz. Mas pegue a sua cruz, imagine alguém andar na rua com uma cadeira elétrica, com a injeção letal, coisa assim. Então Jesus está falando o seguinte, sim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E quem anda comigo, corre o perigo, vai ter ocasiões e possibilidades, de perder tudo que o mundo tem para dar. Não de ganhar tudo que o mundo tem para dar. Mas de perder tudo que o mundo tem para dar. E essas perdas, percas, não sei, perdas, percas, enfim, começam, por óbvio, nas pequenas coisas. Perder a caminha, tão quentinha, na chuvinha, a perder dinheiro, porque aquilo é errado, a não ganhar tanto, porque Deus está me chamando para algo. Entende isso? Então, tomar a cruz, Jesus começou a falar disso, mas aí tem um ponto, Pedro é um querido, Pedro tem a fé, mas a fé de Pedro ainda não é madura como deveria ser, assim como a sua e a minha. A gente tem fé, a gente tem um start na fé, que às vezes acontece, porque no momento difícil, Deus nos acolheu, nos curou, nos abençoou, no momento que a gente achou que não tinha saída, Deus abriu uma porta, que às vezes nos acontece, porque a gente não tem mais nada para perder, está toda lascada, lascada na vida, então bora rezar, vamos para a igreja, a gente resolve dar um jeitinho, um migué em Deus, Deus é besta, cai no nosso migué, acha que a gente está aqui porque a gente quer ser uma pessoa melhor, e não só para pedir o que veio pedir, aí ele dá o que a gente pediu, Deus é um queridão, é uma vovó, fácil de enganar no início, e aí acontece em nós a fé, algo que se acende, um pelo se arrepia, uma lágrima cai, a gente passa algum tempo sentindo uns fervores espirituais, é gostoso, é legal, mas é preciso aprofundar a fé, e antes de eu continuar, acorda de novo, quem você já acordou uma vez, vai lá, encoraja essa pessoa, e aí então Pedro, olha o que diz o evangelho, Pedro então, tomou Jesus a parte e começou a repreendê-lo, tem gente que a gente não pode elogiar, Pedro até então tinha boca para nada, aí ele acertou a resposta, aqui no evangelho de Marcos não fala, mas no evangelho de Mateus fala, feliz és tu, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, por isso agora você é Pedro, toma aqui a chave do reino do céu, todo mundo vai obedecer ao Pedro, e o que ele ligar está ligado, o que ele desligar está desligado, pronto, subiu para a cabeça, não foi três minutos, ele já começou a ouvir Jesus, e começou a pensar, mas será que precisa tudo isso, será que é bem assim, diz o evangelho, Pedro pegou Jesus à parte, e começou a repreender Jesus, lá no outro evangelho vai dizer, Deus te livre disso Senhor, que isso nunca te aconteça, que não precise ser esse o teu caminho, e aí então diz a palavra, Jesus voltou-se para os discípulos, e repreendeu a Pedro em público, dizendo, vai para longe de mim Satanás, tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens, Jesus vai dar essa reprimenda em São Pedro aqui, meus irmãos, aqui tem algo muito importante, primeiro, vamos através e a partir, da tradução aqui do lecionário, que é da maioria das bíblias, e que é uma tradução ruim, não é boa, diz assim, vai para longe de mim Satanás, vamos ficar aqui, com essa tradução bem mal feitinha, já tem um valor, vai para longe diabo, você não pensa como Deus, pensa como os homens, então vamos ficar com essa interpretação aqui, até mais moral mesmo, só do texto, olha que interessante meus queridos, Jesus, tinha um amigo, Pedro, e Jesus o chama de diabo, porque esse amigo não pensa como Deus, pensa como os homens, veja, Jesus não disse, Pedro, diabo, afasta-te de mim, diabo, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como o diabo, não, afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como os homens, o que significa Satanás, o que significa diabo, a palavra, diaboló, significa divisor, cisor, aquele que trinca no meio, aquele que quebra algo no meio, aquele que rasga, Satanás também significa isso, mas significa adversário, aquele que luta contra, e olha que interessante meus irmãos, não é só o diabo lá no quinto dos infernos, não é Satanás somente e seus demônios, que lutam contra Deus, quem é que luta contra Deus? O homem, esse homem, esse humano em mim, em você, e onde é que o humano em nós, luta contra Deus, tanto quanto o próprio diabo, quando o assunto é, cruz, quando o assunto é o nosso ego, o homem em mim, o humano em você, ele não quer a cruz, ele não quer dar a vida, ele não quer amar, ele não quer a humildade, a pobreza, ele não quer o serviço, ele não quer ser suporte para o outro, sem nada receber em troca, o que que o humano em nós quer? Carinho, conforto, paparico, justiça, vitória, destaque, isso é o humano em nós, que não consegue passar desapercebido em nada, isso é o humano em nós, só que esse humano em nós, parece Deus, parece céu, parece capeta, e parece inferno, vai para longe, demônio, satanás, porque você pensa, como o humano pensa, não pensa na fé, não pensa a partir do reino, não pensa na nobreza, do Espírito Santo, pensa na carne, pensa, como qualquer ser humano, com neurônio pensa, pensa, sem o senso, sobrenatural das coisas, não vê o sobrenatural em nada, então vai para longe de mim, segundo ensinamento aqui, Jesus cortou logo essa conversa, não foi? gente, de algum modo, eu não sei, posso estar falando besteira, é como se Jesus tivesse sido, ou sentido a tentação um pouquinho, porque o que Pedro falou para Jesus, foi muito gostoso, Deus te livre de você ter que sofrer, vamos por aqui, eu converso com ele, fica tudo certo, aí a gente não sofre, o senhor não precisa morrer, passar vergonha, o senhor vira o dono de Jerusalém, eu negocio lá para você, olha que delícia, e por que que Pedro fez isso? Porque Pedro amava Jesus, Pedro não quer ferrar com a vida de Jesus, Pedro ama Jesus, ah pá, porque a gente quer mãe, a gente quer pai, a gente só quer o melhor para os filhos da gente, o que que é o melhor? ah, porque a gente quer pai, a gente quer mãe, a gente só quer dar o melhor para os nossos filhos, o que é o melhor a ser dado ao seu filho? você pode estar profundamente equivocado sobre isso, ai que a gente só quer o bem dela, o que que é o bem para ela? é ou não é verdade? quantos pais, acreditam, de jeito errado algumas coisas? tira a criança, sei lá, muito cedo da cama, cinco e pouco da cama, não é isso? porque tem que estudar, porque tem que palmar o arame estudar, não estou criticando ninguém, entendam o valor final do exemplo, mas não dá sossego para a catequista, para a coordenação de catequista, para a coordenação de coroinha, nem para o padre, porque onde já se viu, porque ai tem que acordar cedo de domingo também para ir na missa, ele já acorda o melhor, eu entendo essa mãe, ela está querendo dar o melhor para o filho, e para ela o melhor para o filho é colocar uma criança desse tamanho, para acordar não sei que hora da madrugada, para pegar uma vampa e ir para outra cidade estudar, mas acordar cedo para vir na missa, não precisa, ela já acabou de me dizer o que é o melhor para o filho dela, o que é o melhor, quando essa criança crescer e tiver 18, 20 anos, o melhor é ter um diploma, o melhor é passar em um concurso, mas e se ele nem crismado for, se esparramando na cama da namorada, vivendo, é mas hoje em dia não é padre, Pedro queria o melhor para Jesus, mas Pedro ainda não sabe o que é o melhor, porque ele tem a fé, mas a fé precisa ser aprofundada, então primeira coisa, tem algo de demoníaco em nós, que nem é o próprio diabo, nos assemelha a ele, o ego, a carne, segunda coisa aqui, Jesus foi rápido em cortar essa conversa, talvez irmãos, se Jesus tivesse deixado Pedro, continuar a falar, essa lenga lenga, até Jesus tinha concordado com Pedro, nós precisamos conhecer meus irmãos, nossas misérias, nossas fraquezas, para a gente fugir logo do diabo, às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida, porque a gente não corta logo o diabo, a gente fica conversando com o capeta, acredite, ele é mais esperto que você, acredite número dois, você é mais fraco do que pensa, por que a gente conversa com o diabo, porque a gente não tem noção da nossa fraqueza, então a gente fica de paparico com o diabólico, olha o que Jesus nos ensina, bastou uma frase de Pedro, Jesus já fez assim, que cheiro de inferno no ar, cala a boca, vai embora, sai, Jesus encurtou a conversa, porque o demônio meus irmãos, é mais inteligente do que nós, e nós somos mais fracos do que pensamos, cortar rápido, o que não nos convém, o que não nos ajuda, cortar rápido aquilo que na nossa cabeça, nos leva para longe de Deus, pois muito bem, mas o padre disse que a tradução é ruim, porque ela ficou bem moralista, vai para longe de mim Satanás, mas o que Jesus disse foi, para Pedro, vai atrás de mim, e pagué obsomou, se é grego você não precisa saber, eu também não sei, só decorei essa parte para dar valor, não me lia, e pagué obsomou, é a mesma coisa que Jesus disse, quando ele conheceu Pedro, vá atrás de mim, que a gente traduz assim, segue-me, e eu te farei pescador de homens, o que Jesus disse foi, obsomou, vá atrás de mim, e eu te farei pescador de homens, olha como Deus é misericordioso, no momento mais fracassado da vida de Pedro, no momento que ele falou a maior besteira da vida, você já falou uma besteira que você se arrependeu para o resto da vida? Sabe, você fala assim, onde é que eu estava com a cabeça, por que eu não fiquei quieto, por que eu não morri antes? Não é assim? Foi esse momento da vida de Pedro, no momento mais fracassado de Pedro, onde ele mais se assemelhou a um demônio, onde ele mostrou uma fé infantil, boba, crua, onde ele mereceu uma reprimenda, o que foi que Jesus fez com ele? Jesus bateu, pá, e assoprou, demônio, você não quer me seguir? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, vagabundo, vem me seguir que você desvagabundeia, imoral, você não quer me seguir? que você deixa a imoralidade? Viciado, você não pensa em me seguir? Que você desvicia? Jesus disse, volta atrás, volta a ser discípulo, demônio, que você desimoneia, desencapeta, Jesus bateu, e ao mesmo tempo assoprou, Jesus bateu e convidou, vai atrás de mim, Jesus não jogou Pedro fora, mas Jesus fez uma proposta, volta para trás de mim, que era onde você estava Pedro, e atrás de mim, você é uma benção, você é a rocha firme, me ultrapassando Pedro, querendo saber mais do que eu, e dando palpite, você é Satanás, você é escândalo, você é pedrinha de tropeço, portanto meus irmãos, quando a gente fracassa na vida, quando a gente erra e erra feio, quando a gente olha para nós mesmos e vê, que a gente é um diabo na vida alheia, ou um diabo para nós mesmos, nós temos um lugar para ir, caso não queiramos ir para o inferno, que é o que? Vai atrás de mim, de Jesus, volta a me seguir, volta a me ouvir, vai lá, se confessa, zera a conta, e volta a me seguir, volta para trás Pedro, atrás é o teu lugar, e onde eu for você vai, e pergunte menos e ande mais, se eu estou indo você vai, menos pergunta, mais fé, mais confiança, mais entrega, e esse é um convite meus irmãos, para cada um de nós, vai atrás de mim, porque atrás de mim, você pensa como Deus, do meu lado, na minha frente, você pensa como os homens, naquilo que o humano consegue ter, de encapetado, naquilo que o humano consegue, ter de diabólico, vai atrás de mim, vai atrás do evangelho, daquelas páginas, que às vezes a gente desconsidera, lê com pressa, não lê, porque você não lê, mas escuta sonolento, vem atrás, vem andando atrás de mim, e às vezes meus irmãos, o evangelho para nós, é um caminho doce, que nos anima, que nos motiva, que nos faz acreditar, que vai melhorar, é ou não é? que nos faz por esperança, mas às vezes o evangelho, é um caminho que nos espreme, que nos aperta, que contraria os nossos gostos, que é contrário até ao nosso temperamento, nosso jeitão, e não importa, vai e vem, atrás de mim, e aí Jesus continua, então, Jesus chamou a multidão, e os discípulos, e disse o quê? se alguém me quer seguir, se alguém, qualquer um, me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, se alguém me quer seguir, o combinado não sai caro, seguir Jesus vai passar por uma renúncia, a renúncia de si, renuncie a si mesmo, vejam meus irmãos, não é renunciar ao pecado, isso aqui está pressuposto, depois de renunciar ao pecado, aquilo é pecado, não posso fazer, aquilo é pecado, não posso tocar, aquilo é pecado, eu não posso ver, isso é pecado, eu não posso nem ver, nem encaminhar nos rápidos outros, isso é pecado, pecado, e já deu, está bom, daqui para frente é pecado, depois de renunciar ao pecado, tem mais alguma coisa a ser renunciada? tem, eu, renunciar a mim mesmo, renunciar a tudo isso, que é periférico, ao redor de Jesus, mas que não é Jesus, entende isso? nossa meta é Cristo, nossa meta é Jesus, estar unido a Ele, ser amigo dEle, só que ao redor disso, tem muita coisa, algumas erradas, algumas que não são pecado, mas que me distraem dEle, isso significa renunciar a si mesmo, a renunciar a tudo aquilo que vai do lado, para estar com Ele, só com Ele, e nunca sem Ele, renunciar a si mesmo, e aqui entram sonhos, ambições, direitos meus, que eu posso reclamar, que eu posso querer gozar deles, ter para mim, aqui está, um jeito correto de viver bem na média, que não me implica, nem me vincula, de um jeito mais radical, a Jesus e ao seu serviço, é isso que significa, renuncie a si mesmo, muitas pessoas, meus irmãos, são boas, elas não fazem mal, se brincar, não tem nem pecado mortal, para confessar, mas elas não renunciam a si mesmas, elas se perdem no periférico, entende? Por esses dias, eu vi uma história, achei muito interessante, acho que o padre Paulo Ricardo, falou até sobre esse evangelho, dizendo assim, uma mãe se arruma toda, para ir para a missa, ou para um casamento, ela está toda bonitona, e coloca a criança, no banco de trás do carro, na cadeirinha, aí ela dá, ou tem, não sei, um chocolate ali atrás, quando ela olha para trás, essa criança está toda lambuzada, de chocolate, e a criança ia ser, o menininho que ia entrar com a aliança, e aí, o chocolate já espirrou, até atrás do vestido dela, e ela precisa parar o carro, e ela fica furiosa, com aquilo, e ela começa a brigar, com a criança, e ela se desespera, com aquilo, todo sujo, meu Deus, falta 10 minutos, para o casamento, aí vem uma bala perdida, pá, acerta o bebê dela, o bebezão dela, 3, 4 aninhos ali, o menino começa a vazar sangue, ela imediatamente, pega o filho, liga o carro, corre para o hospital, graças a Deus, a criança não morreu, salvou a criança, fala assim comigo, ufa, nossa, tem 3 vivos, o resto já foi, para o reino de nada, então, para os 3, que estão vivos, eu vou continuar para vocês, essa mãe fala, ufa, a criança salvou, não vai morrer, o que que essa mãe fez, ela renunciou a si mesma, o que que ela estava, ela estava nervosa, ela estava com raiva, ela estava ansiosa, ela estava preocupada, ela estava incomodada, com aquelas manchas de chocolate, na roupinha branca, mas aí, por uma ocasião, por uma situação, ela precisou focar, em salvar o filho, e em fazer isso, ela esqueceu o chocolate, ela esqueceu a sujeira, quando o moleque sair do quarto, do pós cirúrgico, ela vai querer, dar um beliscão nele, um tapa nele, brigar com ele, rezar um sermão nele, por causa do chocolate, que ele sujou, ela não vai nem lembrar, por quê? porque conseguiu salvar o filho, qual que é a meta de uma mãe? O filho, não é isso? Salvar o filho, sim ou não? Só que, olha, já tem oito acordado, só que ao redor, dessa coisa chamada filho, dessa coisa chamada maternidade, tem muita coisa, mania de limpeza, de organização, horário, não gosto que fale alto, não gosto que fale baixo, todos nós somos assim, o que significa renunciar a si mesmo? Significa manter o foco, e abrir mão dos meus direitos até, manter o foco, o que você quer? Entende isso? Se diz, eu fui de novo para o mecânico, levar o carro, pá, troca esse carro, esse carro tem doze anos, fala amigo, querer eu quero, mas eu preciso renunciar a mim mesmo, você imaginou se eu trocar o carro? O que você que diz que me ama faz? Porque você me ama, mas me prefere no mecânico, falei amigo, eu tenho um assunto na cabeça só hoje, terminar uma igreja, mas isso aqui parcela, divide em mil, dan, 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 é isso aqui, porque dá, porque cabe, quem faz uma igreja dessa, não troca um carro? Ainda mais parcelado Mas eu não quero ser conversa na sua boca Eu quero que na sua boca Eu só fale assim, quando é que fica pronto? Tem que ajudar a terminar, né? É foco, meu irmão O que você quer? Nós queremos a Cristo Isso em tudo na vida Essa renúncia de si passa por tudo na vida Você quer mesmo terminar esse curso? Ou você quer churrasquinho? Cervejinha? Eu achei que você queria terminar uma faculdade É isso mesmo que você quer? Renuncia a si mesmo Às vezes na vida de um jovem O Jesus da vida dele por um tempo O Senhor da vida dele é a faculdade Teu pai tá pagando Você trabalha o dia inteiro Você nem tomou banho Pra ir pra lá Pra ir pro escritório Tomar cerveja e comer espetinho Só que ao redor desse negócio chamado faculdade Tem um monte de coisa que é direito Que é gostoso O que você quer? Jesus tá dizendo Quem quiser me seguir Agora vamos pensar em Jesus Se ele é de fato o Senhor Ou só ele é uma ideia intelectual nossa Você quer Jesus? Então renuncia a você Porque se você for exercitar Todos os seus direitos Tudo aquilo que você sente Que é justo Onde já se viu Eu quero Eu posso Tanto que eu trabalho Que não sei o que Tanto que eu Você não anda com ele, gente Você já reparou Que quantas pessoas Não andam com Jesus Pararam de andar com Jesus Ou dão muito contra Testemunho nesse caminho E não é por causa de pecado É porque não renunciam a si mesmas Gente, quantas pessoas são pesadas Quantas pessoas assim Elas mais dão trabalho do que solução Você nunca pode Por quê? Porque ela não renuncia a ela Um dia é sono Um dia é frio Um dia é fome Um dia é mágoa Meu Deus É muita coisa ao seu redor Eu achava que Jesus era o teu Senhor Mas não é Ainda não é Essa renúncia de si Nos põe prontos Livres Imediatos Pá Imediato Essa vela Ela é imediata Você risca o fósforo Encosta Acende E muitos de nós Somos como essa vela Só que o fósforo Nos encosta A vida A convocação das coisas Imagina esse pavio Falando Então Preciso pensar Porque essa semana Ai E outra Se a gente fica queimando sempre Daqui a pouco a gente derrete Imagina essa vela Me olhando e falando Não padre Por que eu tenho que queimar de novo? Aí eu fico toda desbeiçada Né? Pra quê? Pra bonitona Continuar guardada lá na gaveta novinha Eu não sou trouxa Ô Jesus de Nazaré Renuncia a si mesmo A renúncia de si Tome a sua cruz Palavra que nós nunca vamos senti-la Com o escândalo que aquelas pessoas sentiam Né? Mas tome a sua cruz A sua condição O que é a cruz, gente? Pra nós hoje A cruz sou eu no hoje Eu no hoje Tome a sua cruz O que é a sua cruz? Sua cruz é você hoje É aquilo que você tem que viver E eu não posso viver por você É aquilo que você tem que carregar E ninguém pode carregar por você E é aquilo que se você reclamar não muda Amém É a sua cruz Tome a sua cruz Eu no hoje Com o senhorio de Jesus Eu hoje Mário Augusto Sertório de Júnior Quase 39 anos 13 anos de padre 12 anos de alto piquiri Eu no hoje O que isso me implica? Essa é a minha cruz Agora eu posso fugir dela Então eu no hoje Debaixo do senhorio de Jesus Eu no hoje Como cristão O que é cruz pra mim? É tudo isso aí que você já entendeu Pega e vem E tudo isso que se revela como cruz Nunca pode ser motivo Para não ir Nem desculpa Para não seguir Tome a sua cruz e Me siga Aí Jesus disse Pois quem quiser salvar a sua vida Economizar a vida Guardar a vida Descansar a vida Vai perdê-la Vai perder a vida eterna Porque como é que entra no céu Um ser humano desse? Não entra Mas meus irmãos Já perde a vida aqui Quantas pessoas Já foram nos lugares mais lindos Compram do mais caro Comem do mais saboroso E elas tem um vazio profundo no coração É uma vida perdida Não só vão perder o céu Jesus fala aqui Quem quer se guardar a si mesmo Vai perder a vida Vai perder o céu Mas perde a vida já aqui Quantas pessoas tem uma vida oca Vazia Sem sentido Se você espremer a vida do sujeito Não sai nada dali Porque ele viveu Para ele Ele viveu se guardando Mas quem perder a sua vida Quem não economizar a sua vida Por causa de mim E do evangelho De Jesus Vai salvá-la Salvá-la para o céu Mas vai salvá-la já aqui Gente Quem anda com Deus Se torna uma pessoa Tão interessante Para quem é mundano Não Para quem é mundano Uma pessoa que anda com Deus Ela é brega Ela é cafona Ela é besta Mas quando uma pessoa Que anda com Deus Encontra uma pessoa Que ama com Deus Que anda com Deus Eles sentam para conversar Às sete da noite Quando vai Da nove e meia Eles começam a dar tchau E termina o tchau Duas da manhã Quando uma pessoa de Deus Encontra uma pessoa Que anda com Deus Tem assunto Até a volta de Jesus Se brincar Jesus vem na nuva Senhor só mais um minutinho Só estou acabando aqui Quem perde a vida Por causa de Cristo Vai salvá-la Para o céu Mas salva a vida Já aqui A vida De quem anda com Deus É preservada Já aqui Só que Jesus Usou a expressão Quem perder A sua vida Porque é assim Que o diabólico Em mim A carne Em mim Pensa Jesus Um desperdício No primeiro momento Depois sucura Mas no primeiro momento É desperdício É exagero É bobeira É cafona É brega É chato É tédio E é assim Que quem anda Com o diabo Pensa Cristo Fica aí Perdendo tempo Eu perder Meu carnaval Em sítio De acampamento Não é assim Que o mundano Pensa Que desperdício Uma moça Tão jovem Que desperdício Um rapaz Tão bonito Que desperdício Você já reparou Muitas pessoas São assim Elas sentem Um mundo Com uma profunda Gula Elas olham Para Jesus E olham Para a vara De pescar E ele acha Jesus bonito Mas ele sente assim Se eu for para Jesus Que desperdício Um pescador Nato Igual eu Podia estar lá Três, quatro horas Matando mosquito Para pegar uma tilápia Então o cara Olha para Jesus Olha para uma tilápia E sente Jesus Como uma perca É ou não é? Olha para a Eucaristia Olha para o travesseiro E fala Mas eu não posso Perder esse travesseiro Eu na verdade Olhem para a Eucaristia E para aquela festinha De casamento Pobre Que você nunca vai ter Para aqueles brigadeiros Que a sua prima Podia pagar Você não E sonha E aí faz o que? Faz uma escolha É assim que o mundo Sente o Evangelho Como perder Então Jesus fala Beleza então Quem perder Deixa eles dizer Que é perder Deixa eles falarem Que é desperdício Não vai mudar A cabeça deles Vamos aceitar O que eles dizem Vamos a partir Da frase Que eles escolhem Vamos a partir Da frase Da palavra Que o demônio escolhe Para falar de Jesus É perda Ou perca Não sei É desperdício Tá bom Vai Não precisa mudar Então Jesus está falando Quem se desperdiçar A vida aqui Ai Para com essa rezação Minha filha A mãe queria ter Esse corpo Que você tem Ai Ai E tem umas Tão sem pino Na cabeça Que manda recado Para o padre Falar com a filha Para a filha Não exagerar Porque a filha É muito nova E muito bonita Tem mulher Que não tem medo De morrer mesmo não Deve ter um seguro Divino É possível Tem gente Que é lesada A cabeça Com uma força E acredite Entra na fila Da comunhão É assim É um Mas tá bom Então minha senhora Deixa a sua mãe Falar que você Está se desperdiçando Com um corpão Tão bonito É que um mundo Que foi Criado Uma geração Toda Que foi criada Com a faculdade Do cão Novela das seis Novela das set Malhação Malhação Como é que é malhação? Malhação Novela das seis Novela das sete Aí tem um intervalinho Pra você tomar um banho Jantar Volta pra das nove E teve a pós-graduação Vez em quando tem Aquela pós-graduação Chamada Big Brother Tem gente que passou 20, 30 anos da vida Nesse pique diário Da vida De segunda a sexta É difícil Desintoxicar Certas cabeças E hoje Não só com isso Mas eu falo Desse povo 50 pra cima Um pouco 45, 50 Pra cima Foram anos Nessa faculdade É pós-graduado Mestrando e doutorado Já nessa Nessa visão Da vida Mas olha lá Jesus Então Mas quem perder Então Quem desperdiçar A sua vida Por causa de mim Do evangelho Esse vai Salvá-la E acredite Não só Para a vida eterna Mas já aqui na terra A gente se salva Desse mundo Do nonsense Desse mundo vazio Desse mundo Infernal Dessa vida Tacanha Jesus nos salva Meus irmãos E não é só Na hora que a gente morre Nos salva já aqui Nos salva já agora Só que a nossa fé Não pode fugir Das perguntas Nem da cruz Nós ouvimos aqui Então no evangelho Pedro tem a fé Mas ele precisa Lapidar essa fé Ele precisa entender No que vai dar Essa fé E aceitar isso E aí nós ouvimos São Tiago Fazendo isso Lá para a sua comunidade Nessa carta Que nos chegou Fazendo também Perguntas Para aprofundar A fé Meus irmãos Do que adianta Alguém dizer Que tem fé Se não põe em prática Me digam vocês Adianta ou não adianta São Tiago Está fazendo perguntas Nós precisamos pensar Nós precisamos raciocinar Para e pensa um pouco Do que adianta dizer Que tem fé Mas Mais o que Cada um Complete a frase Do que adianta Vir na missa Mas Cada um Complete a frase É um aprofundamento A fé precisa De perguntas A fé precisa De umas exigências A gente não é santo Agora A gente vai caminhando Quando não põe em prática Essa fé Aí Tiago vai dizer Essa fé Então Não seria capaz De salvá-lo Seria capaz De salvar uma fé Que não é praticada Me digam vocês Tiago está mandando Perguntinha no zap Do povo lá Pensa aí Fio Ó E aí São Tiago Vai tocar Num assunto Que com muita facilidade A gente passa Por cima dele Ele vai dizer Ele vai dar um exemplo Ele podia estar Muitos exemplos Aqui Ele escolheu Dar esse Esse aqui Imaginai Que um irmão Ou uma irmã Não tem o que vestir Ou não tem o que comer E alguém cheio E alguém cheio de fé Diga a ele Vai em paz Comei Aquecei-vos Mas não lhe dá O necessário Para ele se aquecer Ou para ele comer Adianta isso Aí ele coloca Do que adiantará isso São Tiago aqui Escolheu um exemplo Então Que nos passa Desapercebidos Porque meus queridos Grosso modo Nesse caminho da fé Uma vez que temos Muita dificuldade Com a nossa vida moral Em relação aos prazeres Comida, bebida, substância e sexo A gente gasta muito tempo E que gastemos Todo o tempo necessário Se for preciso muito tempo Tem gente que é devagar Fazer o que? Mas a gente gasta muito tempo Nesses assuntos Que fazem parte Da vida cristã Mas aí parece Que nos falta fôlego Nos falta tempo Nos falta interesse Ou a gente não se apercebe Do exemplo Que Tiago escolheu Para dar Foi esse exemplo Que Tiago escolheu Para dar Quem não come Quem não veste Se alguém não der A comida e a roupa Esse tipo de ser humano Esse tipo de pessoa Essas realidades Implicam O meu cristianismo E não só as outras todas Que também fazem parte Mas que a gente se esquece E aí São Tiago continua Assim também a fé Se não se traduz em obras Quais obras? Nas obras morais? Da retidão sexual? Claro que sim Quais obras? Das obras religiosas Do culto a Deus? Sexta-feira não come carne Domingo é preceito? Claro que sim Mas São Tiago está dando Ênfase no quê? Aqui nesse caso Porque a gente depois Desculpe De fechar o zíper da calça E nunca mais abrir Porque a gente depois De nunca mais perder uma missa Onde é que a gente tropeça? E se você Não tem mais dificuldade Com o zíper da calça Nem com a missa do domingo Então agora você ganhou tempo Força e foco Para cuidar de um assunto na vida Alguém hoje vai comer Alguém tem comido E eu tenho parte naquele prato Alguém hoje está quentinho Agasalhado E a chuva não o molha Eu tenho parte nesse quentinho Nesse teto Alguém hoje não vai sentir dor Porque na hora certa Vai tomar um remédio Um comprimido Uma gota Uns miligramas lá Não sei Eu tenho parte Nesse alívio físico Do outro E aí São Tiago continua Assim irmãos A fé se não se traduz em obras Por si só está Morta E então em comparação Alguém poderá dizer Tu tens fé? Eu tenho obras Me mostra tua fé Sem obras Que eu te mostro A minha fé Pelas minhas obras Vocês sabem Que quando Lutero Fez a assim chamada Reforma Protestante Ele pegou e traduziu Toda a Bíblia Para o alemão E aí foi a muito custo Que na Bíblia Protestante entrou Porque Lutero Não queria A carta de São Tiago Ele era meio Debilitado na teologia São Paulo na carta Aos humanos Assim Porque as obras Da lei Não salvo Nós somos salvos Pela fé Só a fé salva Se quanto a boca Confessar Jesus Senhor Será salvo De nada adiantam As obras da lei As obras não justificam Ninguém O que justifica O homem diante de Deus É a fé em Cristo Só que aquilo lá É um outro contexto E tudo mais Mas ele Atrapalhadinho Na Bíblia Protestante A carta de São Tiago Quase não entrou E tem os escritos De Lutero Dizendo que isso aqui É palha E que tinha que Tacar fogo Porque o importante É ter fé Lutero morreu Com uma dificuldade Profunda E você pode ver A qualidade De muito Protestantismo Por aí É sucesso É dinheiro É casa É carro É um grande Grupo coaching Para ter um mundo Mas não só eles Meus irmãos Nós que nunca A igreja católica Nunca teve dificuldade Com a carta de Tiago Mas esse é um assunto Para todos nós Me mostra tua fé Sem obras Eu vou mostrar a fé Que eu tenho Pelas minhas obras E aí dentro Do contexto Da leitura E quando a gente Lê um texto da Bíblia A gente precisa respeitar O texto Eu posso pegar esse texto E usá-lo Para iluminar mil assuntos Mas eu nunca posso Me esquecer Do que ele quis Iluminar Por primeiro Então fé Sem obras É morta Quais obras? As obras de culto Também As obras morais Também As obras Obras devocionais Também Que fé é essa Que não se traduz Em oração Em sacramento Verdade Que fé é essa Que vive de modo imoral Verdade Fé sem obras Não é fé Mas são só essas as obras Então Tiago Aqui escolheu Um exemplo Dois exemplos Em um Para falar de obras Que vem da fé E que às vezes Meus amados Como o padre dizia há pouco Porque às vezes A gente é tão carnal Imundano Deus me livre Parece que nunca dá tempo De chegar nesses assuntos Nem na pregação Nem na reflexão E nem na nossa própria Santificação Parece que a gente gasta 95% da vida Lutando contra Sexo Pornografia Imoralidade Vulgaridade Bebida Excesso Mágoa Ressentimento Ódio Vingança Picaretagem Cheque que voa Não volta Parece que a gente Passa a vida Tentando curar Por que meu marido Me abandonou Por que a minha mãe Preferia minha irmã E a gente não chega Às vezes Não aterriza Esse avião No chão Tão profundo Quanto Quanto São Tiago Então escolhe aqui Para falar Como obra da fé Como aprofundamento Da fé Como implicância De dizer Tu és o Messias E o Cristo Quem não come Quem não veste E a vida Deus através da vida Coloca diante de nós As ocasiões Da nossa fé Ter obras Ocasiões Onde eu tenho que Renunciar a mim mesmo Ocasiões Onde eu tenho que Pegar minha cruz Não é isso? Ocasiões Onde eu tenho que Ir para a igreja Ocasiões Onde eu tenho que Perdoar alguém Ocasiões Onde eu tenho que Manter o zíper Da calça fechado E ocasiões Onde alguém Tem que comer Do que eu dou Vestir Do que eu dou E ter parte nisso Porque senão A fé fica Morta E fé morta Não salva Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Torna impossíveis As coisas Impossíveis Valei-me São José De nada Por que eu tenho que